Eu sou o Edson Martins, gostaria de deixar aqui registrado nesse pequeno áudio, não digo uma homenagem, mas um reconhecimento, reconhecimento até de gratidão ao grande amigo Eustáquio Presley, um cearense porreta, diferenciado, um professor de língua portuguesa, de primeira qualidade, isso sem falar em outras áreas de conhecimento em que ele decorre com grande capacidade, como por exemplo o direito. O Eustáquio tem um canal extraordinário, onde o mesmo ensina com toda sua capacidade, adquirida por vários e vários anos de estudo, principalmente na área da religião. No caso, o cristianismo, que é a religião mais praticada no Brasil, um profundo conhecedor da Bíblia cristã. Eustáquio expõe de forma fácil e didática, em mais de dois mil vídeos, toda a ingenuidade, e é isso, toda a ingenuidade descrita na Bíblia, mostrando de forma fácil que a Bíblia é simplesmente um livro religioso, mais nada. Ali não há nada de ciência. Um livro simplesmente antigo, que conta a história de dois povos antigos, os hebreus, no caso do Velho Testamento, e os judeus, descendentes dos hebreus, no Novo Testamento. Bom dia, hoje são 29 de julho de 2021, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil, mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Para esse vídeo, vou trazer um comentário que recebi há quatro dias, do cristão Cruz Souza. Vamos ao comentário dele. Em meu vídeo, mais um motivo para ser ateu, publicado neste canal há 14 dias, precisamente no dia 15 de julho do corrente ano, recebi o comentário do cristão da Cruz Souza, cujo teor é o seguinte. O ser humano faz o mal e a culpa é de Deus? Que inversão de valores é essa? Nada passa aos olhos de Deus. O justo será justificado, e o injusto pagará por suas ofensas. Antes de analisar o comentário do cristão acima, volto aqui a reproduzir as palavras de Sigmund Freud, Freud, nascido em 1856 e falecido em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial. Freud, o pai da psicanálise, judeu e ateu, em seu livro O Futuro de uma ilusão, ano 2010, editora Palotti, página 110. Sobre a religião, Freud diz... Ela contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado, na amência, uma confusão alucinatória, radiante. Em síntese, Freud afirma que o homem religioso vive uma ilusão, uma alucinação. Recusa-se a ver a realidade e comporta-se como se fosse um demente. Essa afirmação freudiana é, mais uma vez, confirmada pelo cristão da cruz Sousa. Haja vista seu comentário acima. Segundo o cristão, o Deus da Bíblia não pratica o mal. Logo, não pode ser culpado pelos atos praticados pelo homem. Assim, o Deus bíblico nada tem a ver com os males praticados pelo homem. Atribuir a culpa ao Deus hebreu é uma inversão de valores, diz o cristão da cruz Sousa. E ele termina seu comentário dizendo que o justo será justificado e o injusto pagará por suas ofensas. É fácil ver que o cristão da cruz Sousa está mais perdido que cego em tiroteio. Está mais por fora do que bunda de índio. O que ele afirma acima não encontra apoio na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. Em primeiro lugar, Deus algum existe e o Deus da Bíblia foi um Deus criado pelo povo hebreu. Em segundo lugar, todas as maldades que estão na Bíblia são atribuídas ao próprio Deus hebreu e não aos homens. Isto é, o que se encontra nos relatos lendários bíblicos é contrário às afirmações do cristão da cruz Sousa. Ele, coitado, diz que na Bíblia, pessoas justas não são punidas, mas apenas as pessoas injustas. Pobre da cruz Sousa, como é enganado por seus líderes cristãos. Ao contrário do que ele diz na Bíblia, os justos é que pagam, é que sofrem as punições injustas do Deus hebreu. Os hebreus não tinham a noção de justiça como nós temos hoje. Eles viveram num mundo bárbaro, marcado pela violência, analfabetismo, pobreza extrema, inferioridade da mulher, intolerância religiosa, ódio a povos diferentes, etc. E esse atraso está em toda a Bíblia e eles atribuíam isso ao Deus criado por eles. Poderia trazer para cá uma infinidade de passagens bíblicas em que é o Deus hebreu que está por trás de toda a maldade e não o homem. Para esse trabalho, apresentarei algumas. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, está escrito Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Veja a maldade da passagem bíblica atribuída ao Deus hebreu, e não ao homem Abrão, mais tarde, Abraão. Nessa lenda, o Deus hebreu, Javé, determina que Abraão saia de sua terra natal e vá para uma terra que pertence a outros povos, Canaã. E veja o que o Deus hebreu vai fazer contra esses povos que são os reais proprietários da terra. Em Êxodo capítulo 23, versículo 23 Porque o meu anjo irá adiante de ti, e te levará aos Amorreus, aos Edeus, aos Ferezeus, aos Cananeus, aos Eveus e aos Jebuseus, e eu os destruirei. Veja a maldade na lenda do Deus hebreu, o mesmo Deus adorado pelo cristão da Cruz Souza. Da Cruz Souza diz que o mal não é culpa de seu Deus bíblico. Ora, o Deus bíblico deu a ordem que o povo hebreu deixasse sua terra natal, Ur, atual Iraque, para invadir, roubar terras alheias que pertenciam a outros povos. Não é um ateu que está afirmando isso, mas a própria Bíblia. Porém, o cristão da Cruz Souza, cego pela fé cristã, não consegue ver a maldade. Existe maldade pior que essa? Um povo sair de sua terra para roubar terras alheias de outras pessoas? Matar os reais proprietários dessas terras? Na lenda criada por um hebreu perverso, o Deus hebreu, diz que vai exterminar os donos daquelas terras, para que os hebreus as ocupem. Existe um Deus pior que esse? Percebeu como a Bíblia mostra que o cristão da Cruz Souza está equivocado, quando afirma que seu Deus não pratica o mal, mas os homens? Num relato lendário bíblico, é o Deus hebreu que pratica o mal. Ele deveria ter ordenado que Abraão e sua família ficassem em sua própria terra natal, em Ur, que não fossem roubar outras terras que não lhes pertenciam. No Rio de Janeiro, milicianos, bandidos, expulsam moradores pobres de muitas favelas, apossando-se das casas. O cristão da Cruz Souza, obviamente, fica indignado contra essas invasões de casas, que isso é um absurdo. Todavia, permanece cego por não ver na Bíblia a mesma maldade. E pior, atribuída ao Deus que ele adora. Na lenda, Abraão só saiu de sua terra porque foi uma determinação do Deus hebreu. Foi o Deus hebreu que o obrigou a sair de sua terra para roubar terras alheias. O mal foi praticado pelo Deus hebreu e não pelo homem Abraão. Entendeu? E o cristão da Cruz Souza ainda vem dizer que seu Deus não pratica o mal. Durma-se com um barulho desse. Veja outra passagem bíblica. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10, está escrito. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, Muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, Por que procedi mui loucamente? Na passagem acima, o lendário rei Davi se arrependeu de ter determinado a realização de um censo em Israel e Judá. O Deus hebreu, num relato ingênuo, ficou com muita raiva do servo Davi. Deus não queria de jeito algum esse censo, mas Davi lhe desobedeceu. Assim sendo, resolveu impor um castigo. E aí vem a pergunta, segundo o relato bíblico, quem? Quem contrariou a ordem do Deus hebreu? Quem? Resposta, o rei Davi. Muito bem. Então, o Deus hebreu, obviamente, deve ter castigado, devia ter castigado o rei Davi, não é mesmo? É ou não é? Pasmem. Não. O Deus hebreu castigou o povo, e não o responsável pela desobediência. Veja o que está escrito em 2 Samuel, no mesmo capítulo, versículo 15. Então, enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E, de Dan até Beceba, morreram setenta mil homens do povo. Percebeu a infantilidade do cristão da cruz Sousa, quando diz que seu Deus jamais pune um justo, que somente os injustos é que são punidos? Pois, aqui está mais um exemplo bíblico, em que, na lenda, o Deus hebreu deixou de punir o rei Davi, o único responsável pela realização do censo, para se vingar do pobre povo, que não teve culpa no cartório. O povo de Israel e de Judá é que foi punido pelo Deus hebreu, quando o rei Davi é que deveria ter sofrido a punição, somente o rei Davi. Como se vê, o cristão da cruz Sousa, em se tratando de Bíblia, está mais perdido que cego em tiroteio. Por causa do censo de Davi, o Deus hebreu matou setenta mil pessoas, o justo, povo, pagando pelo pecador, Davi. E o cristão da cruz Sousa, ainda diz, O justo será justificado, e o injusto pagará por suas ofensas. Não, caro da cruz Sousa, não. A Bíblia mostra o contrário. O injusto rei Davi não foi punido, mas o pobre povo. Veja mais uma passagem bíblica, em que o Deus hebreu, no relato lendário, castiga um inocente, por causa da ação de um adulto. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4, está escrito, Então enviou Davi mensageiros, que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Davi então ordenou que lhe trouxessem a mulher, e fez sexo. Dessa relação, Batisseba ficou grávida. Praticou o crime de adultério, o rei Davi, praticou o crime de adultério, porque possuíra a mulher de outro homem, cuja pena era a morte por apedrejamento. Só que Davi era rei, e os reis, naquele tempo, estavam acima das leis. E o que aconteceu? Será que o Deus hebreu castigou o rei Davi por esse pecado? Não, caro leitor, não, não. O Deus hebreu, em vez de castigar o autor do crime, do pecado, resolveu castigar a criancinha inocente, produto do adultério. Que injustiça, que maldade! E o cristão da cruxousa, mais por fora do que bunda de índio, ainda diz, O justo será justificado, e o injusto pagará por suas ofensas. Não, da cruxousa, não. A criancinha inocente, justo, é que sofreu a punição, que deveria ser dirigida contra o rei Davi, injusto. É o justo pagando pelo injusto, o contrário, pois, do que diz cruxousa. Veja, no mesmo livro, capítulo 12, versículo 15, o Deus hebreu castigando a inocente criança. Então Natan foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E depois morreu. É, pois, fácil ver que o cristão da cruxousa está mais perdido que cego em tiroteio. Mais um vídeo e muito obrigado.